O cara nem sabe o que é um Alabama Hot Pocket Tu imagina eu com 40 anos comprar uma mentoria de um P.A. de 14 Não existe nada no mundo que uma criança de 14 anos possa me ensinar Nada, nada Só se fizer um top 10 das músicas da Billie Eilish, talvez Sacou? Só se, ah, top 10, Psy, Trans, Tecnopunk, Gospel, sei lá Só se for isso, irmão Uma criança de 14 anos, cara Não aguenta 5 segundos de... Que opã, cotovelada na nuca da criança, cara Pô, fazer guspir sangue, fazer cagar... Dar um chute na bunda de um babaca desse e fazer cagar sangue um mês inteiro, cara Nossa, minha cotovelada pegou vocês aí, né Pegou vocês na... Pegou vocês com a guarda-baixada, né Pegou muito... Pô, a cotovelada na nuca desse P.A.zinho E o P.A.zinho vem lá, não, porque não sei o que lá Porra, irmão, saca? É o legítimo... É o legítimo cara que nasceu com um traço Tem um traço raro no RPG que é chamado herdeiro Saca? É uma criança Tá aqui, filho, pega 2 milhões de reais E brinca de day trade Vai lá, filho, brinca lá O pai dá o dinheiro pra você, filho Vai lá Papai dá pra você, filhão Papai dá pra você Vai brincar Quer brincar de quê? Quer brincar de quê? Bah, pai, eu vi um negócio que vários... Os monitor... Um monte de monitor assim com as coisinhas aparecendo Ah, você quer ser streamer? Você quer ser live streamer? Filho, ser homem Não vai dar certo, filho Não vai dar certo, seu homem Não vai dar certo live streamer Entendeu? Você vai ter que pagar um monte de boleto pra uma galera Comprar casa pra mendigo Você vai ter que fazer um monte de coisa Filhão, isso aí não Não, pai, os outros monitorzinhos Mostra foto Ah, você quer ser day trader? Day trader vai Day trader o papai ajuda Day trader o papai ajuda Ele vai lá e segue a... Ele segue a... A dica do Primo Rico Dois vídeos por semana Dez stories por semana Mais não sei quantos Snapchat no Instagram Por semana Em dois anos Faz um curso Pra vender ali qual que é o sabor do picolé Sei lá, cara Meu Deus do céu Não dá, cara Não dá, irmão Não dá Eu não consigo levar Eu não consigo levar a sério Alguém que é mais novo que eu Não consigo Eu posso estar errado Eu tenho certeza absoluta Que existem muitas pessoas com menos de 40 anos no Brasil Que entendem muito sobre muitas coisas Mas, irmão Vem o carinha de 14 anos ali Senta na cadeira E começa a fazer um podcast Falando sobre fundos de investimento Assim, cara Me desculpa, cara É por isso que talvez eu vá morrer pobre, né Talvez é por isso que eu vá morrer pobre Mas eu não levo a sério, não Não levo a sério Eu não levo a sério, não, cara Me desculpa, cara Se você já pagou um curso Pra alguém que tem 14, 16 anos aí, cara E não for um curso técnico de skate de dedo Você está muito errado Você está muito errado E ainda não me desculpa